Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Cruzada, na versão exclusiva para a web. Hoje recebendo a Tia Dulce e o jornalista Cláudio Ramos. Tia Dulce, não deu tempo de contar no programa, mas a senhora pode contar agora. O fenômeno saiu da televisão e foi fazer um show no Mineirinho para 44 mil crianças. Como é que foi esse recorde de público do Mineirinho? Foi que ninguém sabia, ninguém tinha planejado nada. A TV Alterosa nunca tinha feito um show externo. O Mineirinho nunca tinha recebido um show, foi o primeiro show que só recebia de esporte. Foi o primeiro show musical e com crianças e com famílias, vamos assim dizer, para poder participar. E foi assim, foi tudo primeira vez para todo mundo. Mas quando a Tia Dulce entrou lá no palco, na hora que anunciaram que tocou indo no clubinho, que o povo explodiu cantando, as crianças batendo palma, pulando, e eu olhei aquilo tudo assim, gente, eu tive um aperto no coração. Minha primeira coisa foi recorrer a Deus, a Jesus, para não deixar nenhuma criança cair, nenhuma criança sofrer acidente. Eu apavorei, eu tive um pavor, eu não sabia se eu continuava a fazer o programa, se eu parava de fazer o programa, porque aquilo era como você falou. Preocupante, aflitivo. Preocupante, aquilo era insano. 44 mil crianças ali dentro, era insano aquilo. E eu só vim saber que tinha 44 mil depois que passou. Só sabia que não tinha um canal para criança, para subir alguém, se alguma criança lá em cima se machucasse. Não tinha, assim, polícia, policiamento especial. Aí, quando acabou isso, que todo mundo aliviou, que não aconteceu, graças a Deus nada, foi um sucesso fantástico. Aí se reuniu, patrocinador, reuniu com a televisão, com a prefeitura, com os órgãos de segurança. Para avaliar os próximos. Corpo de bombeira, aquela coisa toda, para traçar, para traçar um projeto para quando fosse. Eles mesmos não sabiam que eles nunca tinham tido um evento desse. Eles não sabiam. Aí, graças a Deus, foi tudo bem. E os outros, ficou participando. A Maria Ouvira foi com o pessoal da faculdade dela. Ah, pois é. A Maria Ouvira foi com a faculdade dela. Foi maravilhosa. Maria Ouvira é um encanto, amo. E ela, então, colocou todos os estudantes de comunicação à disposição do programa no ano seguinte. Ajudou a organizar. O irmão dela veio, ajudou. O laboratório, né? Aí foi feito laboratório para os alunos. Aí tinha bandeirinha para os meninos. Tinha a divisão. Ficavam cinco pessoas. Aí tinha um corredor de baixo até em cima com o corrimão. Dividindo. Como se fosse dividindo o bolo. Eu queria que a senhora contasse de Pituchinha e Rapadura. É, como é que o circo entra... Pituchinha foi, assim, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. A Glaucia, que foi a segunda Pituchinha, está comigo até hoje, minha amiga até hoje. Minha amiga, assim, maravilhosa. Mas, assim, eu tinha uma conhecida que eu tinha trabalhado no Bazar Americano. Bazar, você não era nem nascida. Bazar Americano era na esquina da Afonso Pena com Bahia. E ali, como tinha lojas americanas... Ficou o Bazar Americano. Ele criou o Bazar Americano com as mesmas características, com sorveteria, com tudo. Mas só que era Bazar Americano. E o trem pegou. E eu fui trabalhar lá. Eu era vendedora lá. Tinha um galpão, um lugar, um espaço que eu vendia bijuterias e as coisas assim. E, de vez em quando, ia para a sorveteria, vendia sorvete, vendia pipoca, vendia de tudo. Então, nesse Bazar, eu conheci uma mulher que fazia uns quadrinhos muito interessantes, que usou muito antigamente aqui em Belo Horizonte, de massa. A moldura era de massa. E ali no meio vinha gravura, que podia ser fotografia de família, aquela coisa. Como se fosse um porta-retrato. Mas era retrato para a parede. Era quarto para a parede. E ela, então, falou que tinha um filho maravilhoso e que ele era doido com circo, doido com teatro. E ele criou um palhaço, que se chamava Palhaço Rapadura. Eu achei o nome lindo, Rapadura, muito gostoso. Falei, fala com ele para vir aqui. Aí eu estava fazendo um programa de rádio lá na... Ela era muito engraçada. Ela foi chegando para o estúdio adentro. Está aqui, meu filho, que eu vou te entregar com as roupas dele e com tudo você. Falei, o que é isso, Penha? Ela falou, é o Rapadura. É o Rapadura. É o Rapadura. É o meu filho, Rapadura, que eu te falei. Aí ele olhou uma gracinha. Ele está muito bem. Ele mora em Búzios. Ele mora em Búzios. Está muito bem e tem uma casa de... Ele seguiu nas artes de representar? Não, não, não. Ele foi trabalhar... Ele foi para os Estados Unidos. Quando saiu do clubinho, foi para os Estados Unidos. Voltou, foi morar em Búzios e tem uma casa de... Como é que fala? Pensão para as pessoas. Um hotel. Um hotel. Tem um hotelzinho. Tia Dulce, como é que está a sua vida hoje? Como é que é a sua rotina? Sua neta já está criada? Não é mais criança? Pois é, menina. Sozinha, abandonada. Oh, meu Deus, que exagero. Não, nem tanto. Ai, meu Deus do céu, Senhor. Não, minha vida é ótima. Meu filho mora comigo, porque ele divorciou. Desde que ele divorciou, ele mora comigo. Minha neta morou comigo. Ana Elisa, maravilhosa, lindíssima. Pequenininha, linda, linda, de olhos azuis. Luz já formou em faculdade, mas ela ainda não decidiu. Ela fez a faculdade, mas ela não decidiu ainda o que ela quer realmente fazer. Ela não decidiu. Então, está aí ainda batalhando, trabalhando numa empresa, mas trabalha como técnica de tecnologia. De TI, de tecnologia de informação, de informática. Pois é, está bem, está bem, graças a Deus. Mas falando em escola, né? Voltando lá no Clubinho, a participação das escolas infantis no Clubinho, né? Essas escolas especializadas de judô. Eu tinha muita experiência. Não é? Eu tinha muita experiência em levar escola para a televisão, de a escola mandar aquela criançada toda para a televisão. Fazia muito volume, né? Porque quando eu trabalhava no Banco da Lavoura, e a gente lançou o Lavourinha, e o Dr. Gilberto tinha interesse em que eu fosse em todo onde tinha criança para levar o cofrinho e mostrar para ele. Então, tinha o Palácio Palhaço Moleza, lembra dele? Lembra o Palácio Moleza? O Palácio Moleza, que era o pai daquele jogador famoso que foi do Cruzeiro. Um jogador famosíssimo do Cruzeiro. Ele era menino assim, e ele falava assim, Ô, Dulce, eu quero uma bola. Eu falo, Moleza, outra bola. Tado. Ele come bola, ele come. Foi um jogador famoso aí, que ele hoje é técnico do Cruzeiro. Não, do Atlético, do Atlético, não é do Cruzeiro, não. Do Atlético. Foi técnico do Atlético? Não vou saber. Não vou lembrar o nome. Mas vou até ficando aí, o que pensa aí nos nomes aí, que eu não vou lembrar, não. Mas o Palácio Palhaço Moleza era assim. E de vez em quando, ele também ajudava o pai dele. Ele estava puxando um cachorrinho de pano com elástico. Para entreter a criançada. Ele entrava assim, dava um arranco no elástico, o cachorro pulava. Eu me divido com essas coisas todas. É bom demais. Depois que o clubinho acabou, para a gente encerrar, a senhora foi trabalhar com outras coisas e aposentou há pouco tempo. Eu? É, parou de trabalhar, tem pouco tempo. Eu não aposentei na televisão, eu aposentei... Fora, pois é, eu falo assim, aposentou no serviço. Trabalhei 26 anos na Assembleia. Pois é, aí aposentou, acabou o programa, fui trabalhar na Assembleia. Aposentei pelo INSS, fui trabalhar na Assembleia, agora aposentei pela Assembleia. Agora está só passeando. Agora só estou gastando dinheiro. Está só curtindo a vida, né? Só gastando, ganhinha demais, nossa mãe. É mesmo? Olha, que ótimo. Tia Dulce, obrigada, viu? Obrigada, senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Adorei. Desculpa as brincadeiras, é que eu sou meio moleca mesmo. Eu brinco demais. Sempre que a senhora quiser, nós estamos aqui de portas abertas para te receber, viu? Obrigada. Mas o bom da Xuxa é que ela hoje é uma das dez mulheres mais ricas do mundo. Está entre as dez mulheres mais ricas do mundo. E se inspirou na senhora. E se inspirou na tia Dulce. E eu sou uma das mulheres mais poderosas com a criançada no mundo. que todo o meu amor é delas e todo o amor delas é meu. É isso aí. Olha, a representante morra. Eu falei, né, tia Dulce? Eu não vou esquecer do ferrorama. Mentira, eu já esqueci. É só uma passagem. Mas eu queria, era a boneca. Pois é. Mas o... A vida é muito engraçada, né? Nossa senhora, muito, muito engraçada. Essa coisa de a gente trabalhar. Eu nunca trabalhei por causa de dinheiro. Eu sempre trabalhei pelo prazer de ser uma profissional, seja que for. Eu fui empregada doméstica. Eu fui babá, fui empregada doméstica. Trabalhei em bilheteria, trabalhei no comércio. Trabalhei em diversos lugares na minha vida. E tudo o que eu fiz, eu fiz com amor. Isso é o mais importante. Eu fiz com muito amor, com muito orgulho do que eu estava fazendo. Agradecendo muito a Deus o que eu estava fazendo. Então, isso, a gente consegue lidar com essas coisas de maneira até sobrenatural, sabe? Agora, que a Xuxa é uma das ideias mais ricas do mundo, ué. Ouviu, né, Xuxa? Está devendo aqui em Minas Gerais. Um beijo para você que nos acompanha aqui. Obrigada mais uma vez, Cláudio. E a gente se vê no próximo encontro. Beijo, tchau.